O Onda Solidária dessa semana veio conhecer a história da Maria Laysa, que tem um problema de diabetes há cerca de 3 anos e vem lutando diariamente para conseguir equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Eu estou aqui agora com a Dona Jaqueline, o seu pai, a Dona Jaqueline Madrasa e o pai da Maria Laysa, que vão relatar para a gente acerca dessa situação. Como é que foi para vocês descobrirem que ela tinha diabetes? Bom, bom dia a todos. Bom, quando eu descobri a diabetes da Maria, ela tinha 8 anos, no tempo da epidemia, em 2020. Quando eu descobri, ela passou mal, passou mal e veio amagrecendo da noite para os dias. E quando foi no dia seguinte, ela caiu no meio do corredor, já não sentindo mais as pernas dela. Foi quando o pai dela parou ela e eu falei assim, não, vamos levar para o hospital. E levou para o hospital para o Dona Jaqueline correr. Quando ela entrou dentro do carro, ela desmaiou, quase falecida. Isso aqui dela já estava tudo roxo. E eu falei isso para o motorista na época. Eu falei assim, senhor, por favor, ande rápido, ela vai morrer dentro do seu carro. E quando chegou na reanimação, na emergência, o enfermeiro tirou o sangue dela e perguntou se ela era diabética. Eu falei que não sabia, aí foi uma irmã e a diabetes que está matando ela. Então, foi o decorrer, ela foi transferida por Delfina, né, lá eu tenho a pessoa que era o Covid, mas não era, era diabetes. E de lá foi transferida para o processo de saúde da criança, da Compensa. Aí de lá descobriu totalmente que ela era diabética tipo 1, independente de insulina. Sem insulina, ela não vive. Se ela não tem insulina, ela vai direto para a reanimação para ter insulina dentro dela. Hoje ela tem quantos anos e com quantos anos vocês descobriram isso? Hoje ela tem 11 anos, né? Na época ela tinha 8 anos. Então, já decorreram uns 4 anos já. 4 anos praticamente que tem que conviver. E a partir daquele momento, a vida de vocês mudou completamente, né? É, mudou completamente. A rotina, as comidas, tudo. Ela não brinca, é muito difícil ela brincar, porque ela não pode ter nenhum arranhão. Ela não pode ter nada, porque é muito difícil sarar. E se não sarar, perde. Perde um dedo, perde a mão, perde o pé, perde tudo. Se não sarar. Então, ela vem sofrendo durante esses anos, né? Ela tem 11 anos, é uma criança. Então, ela sente brincadeira, gosta de brincar, mas não pode. Então, a vida dela é dentro de casa. Ela vai para a escola, ela não faz educação física, porque ela se cansa muito. Então, ela só vai para a igreja, brinca com as crianças da igreja e volta para casa. Então, ela sofre assim, mãe, eu queria tanto brincar na rua, mas eu não posso. Né? Eu me onçando porque ela é uma criança, então ela tem que brincar. Então, ela vê as crianças aqui da rua brincando, ela não pode. Não pode. É triste de ver, né? As crianças brincando e ela querendo brincar. Coração aperta, né? Sim, porque é uma criança, tem 11 anos, tem muita coisa para viver e não pode. Mas, além de tudo isso, ainda tem uma questão que é o que vocês estão precisando, né? É. A insulina é essencial para a vida da Maria Laysa? É, a insulina é a vida dela. Sem a insulina, ela não vive. Porque o corpo dela não produz mais insulina, tem que injetar para ela ter insulina. Teve uma época que ela ficou sem insulina, então ela foi parar na reanimação. Foi para a reanimação por conta da falta de insulina. Falta de insulina. E, às vezes, por falta de alimentação, que todo dia a gente não tem condições de mandar para a escola a alimentação dela. É porque ela tem que comer comidas integrais, é isso? Tudo. Integral é um pouco caro, né? Sim. O arroz dela é 12, 10 reais. Tudo são caros. O pão dela é 12, 13. Torrada é 5, 6. Tudo é integral. Tudo, tudo, tudo. E as condições de vocês, nesse alto momento, não estão das melhores, né? Não. Não são das melhores. Praticamente, às vezes, a gente nem quase nada não tem. Às vezes, quem ajuda é nosso pai. Às vezes, a minha mãe que mora do outro lado ali. Então, é assim que a gente segue na sua vida. E o senhor trabalha? Como é que está essa questão aí do emprego de vocês, a renda de vocês? Como é que vocês fazem para se sustentar aqui? Bem, no momento, eu estou desempregado, né? Justamente por causa que, muitas vezes, eu tinha que sair do trabalho, né? Tinha que sair do trabalho porque, muitas vezes, ela passava mal, eu tinha que levar ela. Outras vezes, também, por fato de querer pegar insulina. Sempre eu pegava insulina tarde, né? E muitas empresas, elas não entendem, né? Na certa, né? E eles pegaram e deram a minha conta, né? Eu estou três meses sem trabalhar, né? Eu estou recebendo seguro. Mas, só ela está trabalhando, mas não tem condições. É como ela está falando, né? Você que tem um filho diabético, que tem parente de diabetes, você sabe que é um gasto muito grande, né? Você manter uma pessoa assim. E, muitas vezes, ela come a comida que a gente come. Por quê? Porque a gente não tem condições de dar, entendeu? Isso é um perigo, né? Por quê? Isso é um perigo, entendeu? É um perigo por quê? Porque a glicose dela vai lá em cima, entendeu? A glicose dela vai lá em cima e, muitas vezes, nós temos que levar pressa. Como ela mesmo falou, ela vai desmaiada daqui, né? Quarta-feira passada, ela foi praticamente desse jeito, desmaiada. Então, Deus tem sustentado ela todos os dias, entendeu? Por quê? Porque, acredito eu que se fosse outra pessoa, não sei. Não sei nem se estaria mais aqui, entendeu? Porque do jeito que nós levamos ela para o hospital, entendeu? É uma situação bem difícil. E, sobre as insulina, nós pegamos insulina, né? No CAIC, eles dão insulina, eles deram insulina para três meses. Só que, não deu nem, chegou nem perto, né? Porque... Demorou quanto tempo de insulina que o senhor pegou lá? Acho que demorou um... Acho que uns dois meses e pouco. Por quê? Porque, muitas vezes, a glicose dela dá lá em cima. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar a dose, né? Eles dão quatro frascos, né? Então, esses quatro frascos, muitas vezes, não dá. Aí... Não consegue voltar lá para pegar? Tem que esperar um prazo para poder voltar? Justamente. Eu voltei lá, tentei argumentar com o rapaz, né? Ele falou, olha, eu posso fornecer uma insulina para ti, né? Mas tu vai ter que ficar dois meses sem pegar a insulina, né? Porque já ultrapassou, né? Eu não posso fazer nada por ti, ele falou. Porque não sou eu, é o sistema, ele falou isso para mim. E quando falta, se não tem dinheiro para comprar a insulina, é caro a insulina? É caro a insulina dela, entendeu? É caro porque essa insulina que ela toma, é a insulina que levanta ela, que traz ela de volta, né? Porque eles dão dois tipos de insulina, né? Tem a insulina que é de canetinha, uma insulina que eles dão bastante. Essa insulina, ela só toma de manhã. E tem essa insulina, né, que abastece ela, que é regular mesmo, que faz ela, sabe? E essa eles dão só quatro prasquinhos, né? E não tem condições, entendeu? Então agora vocês, inclusive, estão precisando de insulina, ela está sem insulina nesse momento? Com um frasco de insulina, que é bem pouquinho, se vocês quiserem ver, que ela pode pegar para mostrar. Está só um bem pouquinho mesmo, porque essa semana deu alto, então tem que dar dose alta para ela. Ela toma lantos, que é de manhã, oito horas, e a aspecto que é regular, que é de manhã, à tarde, à noite. Ou decorrer, se ela comer alguma coisa fora do normal, que dá alta, tem que dar dose alta. E além dela, tem outra bebezinha aqui, né, para sustentar também? Tem ela e tem o outro que está com o meu pai, que também está doente. Eu tinha acabado de chegar com ela do hospital e domingo agora fui com ele também para o hospital. Está fácil a situação, né? Está fácil. Agora, como é que as pessoas que estão nos assistindo aqui, o Fiscaliza Geral, conseguem então ajudar vocês? O que vocês estão precisando para a Maria Laysa nesse momento, além da insulina, que é necessário? O que vocês estão precisando e como é que faz para colaborar com a vida de vocês? Bom, nesse momento agora a gente precisa mais para os alimentos dela, que é para levar para a escola. Mas o que necessitamos mais mesmo agora é a insulina, né? Que não pode deixar faltar. Sem insulina, ela não vive com a gente. Então, os alimentos dela, né, quem puder ajudar, né, eu fiz um post, né, que como eu falei com o rapaz pelo WhatsApp, ele mostrou o post, está lá o meu Pix, né, que é CPF, né, que é 030-279-242-22, daquilo em Pantoja, né, qualquer valor será bem-vindo, qualquer valor, entendeu? Uma quinha solidária na internet aí e as pessoas conseguem ajudar dessa forma. Sim, sim, eu fiz esse post para ela, né, então, graças a Deus, muita gente está compartilhando e chegou até vocês, né, essa reportagem, essa postagem que eu fiz. Então, agradeço a Deus por isso. É isso aí, meu povo. Chegou para a gente do Fiscaliza Geral. Essa rede de apoio, de solidariedade chegou até a gente. A gente veio aqui. Então, você que está nos assistindo pode também colaborar. Está aí na sua tela o Pix que você pode realizar. Qualquer valor é bem-vindo para a família da Maria Laysa, que está precisando de insulina para conseguir ter uma vida mais tranquila. Então, você também pode fazer parte dessa rede de solidariedade da Rede Onda Digital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho